Olá Castanhal, sou Eliseu Franco, candidato a vereador pela primeira vez e venho aqui pedir o seu apoio, o seu voto, com o número 22555 pra junto renovarmos a Câmara Municipal de Castanhal. Nessa eleição é Eliseu Franco, 22555 e pra Castanhal o que eu quero e que nós queremos é Edivanda Maiceno, prefeito 22.